O sonho da minha vida era ser um interventor, era trazer um gênero novo para a música popular brasileira. Afinal de contas, eu de uma geração que fui criada com extraordinários compositores, autores, músicos, numa terra de tantos talentos, não era nada fácil encontrar um lugar ao sol. A Daniela, sem dúvida, é uma das grandes artistas que a gente tem. Ela trabalhou muito à noite, cantou muito em barzinho. Acho que a experiência, essas pessoas que trabalham na noite, que cantam em barzinho, é uma super escola, sabe? E a Daniela foi uma das artistas que apareceu na nossa comunidade, que subia nos palquinhos de madeira que a gente fazia com muito esforço para fazer o nosso ensaio, até para levar lazer e proporcionar um pouco mais de alegria na nossa comunidade, que, na maioria das vezes, o Estado se faz ausente. E foi assim que eu conheci a Daniela. Eu sempre recebi dos compositores da cidade de Salvador canções gravadas em fita cassete, feitas de forma bem caseira, bem simples, especificamente quando a cidade chegou batida numa porta geladeira. Pô, rapaz, como é que tá seu gravador? Você tem alguma fita cassete lá que tem algum pedaço limpo? Tem? Eu nem tinha dinheiro para comprar uma fita cassete para gravar música, e nem tinha o aparelho que pudesse gravar. Também emprestado, do colega. Como estava muito mal gravada, algumas pessoas ouviram que faziam seleção de músicas para mim, alguns amigos meus, trabalhavam comigo, e não identificaram essa canção como uma canção importante, boa. pedir licença ao compositor para interferir como compositora na canção. E aí disse a ele, olha, eu vou precisar inserir algumas partes, pontes, e interferir, fazer letras e mudar algumas coisas da letra para fazer sentido e, já que eu vou mexer, eu posso fazer algumas modificações. E eu concedi a parceria para a nossa amiga Daniela. Na verdade, como muitos sabem, eu não escrevi a canção com Daniela. Totti gostou, adorou, achou linda, papapá, que é esse samba reggae, com um pouco dessa influência rock que ela tem. E aí a gravadora disse, ah, mas essa música, eu não gosto dela não, porque algumas pessoas da gravadora disseram porque a música é, primeiro que é o samba reggae, samba reggae já era, e depois que a música era arrogante, porque eu dizia que a cor dessa cidade sou eu. Eu disse, não, a música fala de preconceito. Eu não tenho uma música minha que tenha feito grande sucesso que a gravadora tenha dito que era ótima, nem tão pouco que os radialistas tenham dito que era ótima e que ia fazer sucesso. A regra é eles não gostarem. E aí você insista que vai fazer sucesso. Eu já estou achando até que é sempre assim. Quando eles não gostam é que faz sucesso. Eu acho que ninguém imagina, sabe? Ninguém tem essa bola de cristal para dizer, olha, isso aqui vai vender tanto, precisar e não sei o quê. Foi rápido e muito grande. Acordo dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. O povo sai pela rua de Salvador cantando. Acordo dessa cidade sou eu, canto dessa cidade. Foi uma coisa muito impressionante. Ela foi fazer uma temporada no Canecão que as pessoas não conseguiam nem entrar na casa de tão lotado que estava, não tinha como. O segurança teve que me colocar dentro porque tinha uma multidão querendo entrar e uma multidão já estava... A casa estava hiperlotada com outra multidão. Então, na sequência, ela foi fazer show na pasta da Apoteose já para poder dar vazão àquele público que queria ver. O sucesso foi tudo tão rápido que as coisas foram... As rádios que não tocavam tiveram que tocar e assim por diante. Foi disco de diamante, quádruplo. É um momento, assim, que realmente é mágico. A palavra é essa. Por mais que tivesse Marte envolvido, uma grande gravadora, rádios, TV, naquele momento todo mundo queria ouvir Danila Mercury. A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Porque com a tua fé Eu vou andando a pé Pela cidade unida O canto da minha roxão E a força de mim Ninguém respira Ela é menina Verdadeiro amor